E ela continua com o meu nick. É. Ah, agora fudeu, ela fica mandando mensagem que ninguém joga. Mandou uma carinha feliz. Ai, mamãe de ar, vou tá tudo a perder. Ae, tamo certo, foi tu, isso foi tu, né? Ó, dá de pegar agora, cada um pulava ali, ó. Se ela pular numa, pula no outro. Ah, caraca, ninguém foi. Ah, tu vai pegar esse cara aí, tá bom. Ai, fui vigente. Meu Deus, meu Deus, deu merda, merda. Hum, matei. Vambora, né? Não, deu merda. Deixa o meu clone aí. Bom dia, a câmera se perdeu brutalmente. Mas... Mas não estamos, não estamos muito bem aqui nessa fase, hein? Peraí. Esse cara não viu a gente, ele tem problemas mentais, né? Ah, velho, não é possível que vai dar merda agora. Vamos tomar nesse aqui. Ah, também deu certo. Ah, matou dois de novo. Melhor habilidade do jogo. É, melhor habilidade do jogo mesmo. Se ela tivesse um pouquinho mais de calma, pode pegar todo mundo. régua? que bugzão doido pronto, agora eu vou vou de boa diabo, só vi o sangue descendo aqui embaixo eu tenho dois objetivos, a gente até passou dele o que que é mesmo é escutar uma conversa como vamos escutar conversa? tá todo mundo morrendo que conversa, que conversa que vamos ouvir eu acho que ela entendeu que o objetivo do estágio é matar todo mundo eu acho que é isso, o que é que é fazer? toque a jovem não vai ela vai ela não resiste eu não consigo marcar aquele cara ali não vai não vai ela vai ela não vai existir ae falei para não ir ainda faltou uma comunicação aqui pegar mais uma surdina e ela já tá tocando pergolada a beleza peguei mais um pegar um dinheirinho aqui e o chute E aí assim doida Flore a área um de dois que que explore a área um de dois a tá ali lá em cima lá em cima lá em cima lá em cima objetiva é legal que eu não fui para o objetivo ué tá me ouvindo eu tô te ouvindo ué onde é isso e aí tá aqui ó pois é eu vi isso aí mas eu não consegui interagir aqui tá interagindo aí eu tentei aí pronto acabou e agora você tá achando e a saída é a donde ela está o começo desastroso ficou algum inimigo vivo bicho eu não sei vou pegar um negócio aqui bom se tinha acabei de matar tinha um pouquinho daquilo e adiós bebíram o anki ainda o an